É isso, mercado de capitais. Quanto mais intermediários, mais caro fica o dinheiro para a empresa acessar o mercado e menos retorno tem para o investidor, porque esses caras do meio é que ficam com os spreads. A ideia é que o blockchain tire alguns intermediários e dê mais valor para quem interessa, dono do ativo, que quer acessar a capital através dos seus ativos, dando de garantia ou vendendo esses ativos, e o investidor acessar esses ativos de uma maneira segura, eficiente e que tenha um retorno melhor. Então, esse é o conceito básico. E o blockchain está aqui no meio com a nova infraestrutura. Então, a gente desenvolveu aqui esse processo como um todo. Então, eu tokenizo e eu distribuo. Então, hoje ali que é um business B2B2C. Eu tenho uma parte do negócio que é só a tokenização do ativo, toda a construção das operações no blockchain, e tem uma plataforma que já distribui esses tokens. Só que na minha tese, Eric, eu não sou o único distribuidor, porque quando a gente olha os produtos e o blockchain como infra, isso só vai funcionar como infra se outras plataformas se conectarem nessa infra para distribuir. É assim que a tese de infra vai funcionar. Eu não sou... Ah, eu tokenizo só para mim distribuir. Cara, não faz sentido. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que você não é aí o caminho, mas eu respeito quem acha que vai dominar o mundo, e só ele vai tokenizar, e só ele vai distribuir tudo no mundo. Esquece. Se todo mundo está no mercado distribuindo bilhões em ativos, agora uma só, eu acho que não vai funcionar. Então, eu tokenizo. Se todas as regras daquela operação estão num token, e um dia uma plataforma do Itaú, da Lik, do Genial, e todas as plataformas de distribuição estiverem conectadas nessa infra, eles podem distribuir esses ativos sem a necessidade de confiança entre si, e sem a necessidade de se integrarem. Porque no final do dia eles estão integrados numa infraestrutura que é o blockchain. Então, as decisões foram muito mais nesse sentido. E aí, eu fazendo ponta a ponta, o que é importante nesse um ano e meio? Cara, eu consigo validar todo o processo e consigo enxergar aonde tem valor e aonde não tem valor. Porque a gente está em um momento de validação da tese. Tem coisa que eu olho e falo, cara, isso não faz sentido, não preciso de blockchain. Não adianta eu querer forçar, porque isso não vai dar a lugar nenhum. Eu vou enganar um, vou enganar dois, mas não vou enganar vinte. E aí, você não cria valor. Então, quando você pega a cadeia inteira, você consegue acelerar a execução e executando, como empreendedor, eu aprendi. É a melhor maneira de você validar a sua tese. É na execução. Quanto mais rápido, mais rápido você consegue aprender, mais rápido você consegue melhorar e vai construindo o produto. Então, as decisões foram mais nesse sentido. E aí, olhando o blockchain, tudo bem, vamos usar um blockchain que eu conclui. Como a tese é registrar e usar o blockchain como infraestrutura, cara, a operação inteira precisa rodar dentro do blockchain, que é o que a gente chama de on-chain. Só que isso tem um custo. E aí, não dá para usar, por exemplo, um Ethereum hoje. Não dá, porque não ia parar. Então, aí sim, a gente procurou um blockchain, por exemplo, que é... A link no final do blockchain, Eric, ela é agnóstica. Eu não sei. Eu vou mostrar o desenho aqui. Vocês vão ver que eu mostro, assim, blockchain. Eu não ponho Ethereum. Eu não ponho Gnostic chain. Porque eu não sei qual vai ser o blockchain que o mercado vai usar. A gente ainda não chegou nesse momento. Então, mas eu preciso usar, pelo menos, um padrão de blockchain que é o mais usado, que é o do Ethereum. Então, hoje a gente usa um blockchain que é uma EVM do Ethereum. Tudo que eu construo ali, eu consigo um dia aproveitar no Ethereum, quando o Ethereum resolveu os seus problemas de escalabilidade, taxa, etc. Eu acho que o Ethereum vai ser um dos blockchains públicos que vai ser muito utilizado no mercado como um todo. Mas hoje ele não atende. Então, assim, teve algumas decisões de blockchain, mas foi muito mais... Assim, não são escritos na pedra. O blockchain que eu uso hoje não é esse que eu acho que vai ser o blockchain de amanhã. Daniel, eu queria até puxar nesse assunto específico. Então, você tem essa ponte da blockchain, da infraestrutura, mas você tem uma outra ponte que também gera complicação hoje, que eu acho que deve ser um dos principais empecilhos até para vocês pensarem e estruturarem produto, que é a classificação desse determinado ativo e a forma com que esse determinado ativo não caracterize um valor mobiliário, não precise ser distribuído por um agente regulado. e como é que você estrutura isso juridicamente de uma forma que dê segurança jurídica ao detentor do token de que ele vai ter um pagamento na ponta. Então... Obrigado.